Veja logo mais no SBT Brasil, novas imagens do resgate na Tailândia e do primeiro encontro dos meninos com os pais no hospital. Carro com botijão de gás explode ao abastecer imposto de combustível. Exclusivo, investigação descobre que a maior facção criminosa do país organiza até manifestação em Brasília. Pode usar uma enchefrem? Já com alimentação. Croácia vence a Inglaterra por 2 a 1 e vai decidir a Copa contra a França. Eu espero você.